Hoje eu vou provar pra você que existe sim a história de amor no mundo dos super-heróis. Nos quadrinhos existem fães, casais icônicos e eu listei 7 deles pra você. Vou te contar quem são agora. Galera, não é novidade pra ninguém que o TikTok tá vindo forte no mercado de vídeos. E se você quer aprender a desvendar os segredos da plataforma e a monetizar dentro dela, eu criei um ebook que vai te ajudar a chegar neste objetivo mais rápido. Claro, se você quiser viver de criação de conteúdo. O link vai estar na descrição do vídeo e o valor do investimento se equivale ao preço de uma coca em lanche. Ou seja, totalmente acessível. Não vai perder essa oportunidade, né? Fala nerd, eu sou Lucas Gali e hoje nós vamos falar de amor. Nós vamos falar sobre 7 personagens inesquecíveis lá das histórias em quadrinhos que provam que nem só de pancadaria vivem os heróis ou os vilões. Então fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nada desse conteúdo que tá muito bom. As histórias em quadrinhos sempre foram uma ótima fonte de entretenimento, mas também são um excelente lugar pra encontrar inspiração para o amor e o romance. Esses casais nos proporcionaram vários momentos icônicos nos quadrinhos e continuam a inspirar a gente com suas histórias de amor até hoje. E um desses casais é claro, Clark Kent e Lois Lane. É inegável que o Clark e a Lois são um dos casais mais icônicos nos quadrinhos. Esses dois possuem uma química muito surpreendente e a sua relação tem sido um dos pontos fortes da história do super-homem desde o início. Lois Lane é uma jornalista determinada e independente, enquanto Clark Kent é um repórter tímido que esconde sua verdadeira identidade como super-homem. A dinâmica entre eles é maravilhosa, mas o relacionamento é feito por altos e baixos. Já que a relação de Clark e Lois passou por muitos momentos difíceis ao longo dos anos. A morte de Superman nas mãos do Zay foi um dos momentos mais tristes na história dos quadrinhos. E a reação de Lois à morte de Clark foi muito comovente. Já que eu tô falando sobre a morte do Superman, esse aqui também foi um evento muito romântico nas histórias em quadrinhos. E sim, parece muito contraditório, mas é real. E tudo isso por conta do Clark pedindo a Lois em casamento assim que ele volta à vida. Essa cena é uma das mais marcantes na história dos quadrinhos e é um testemunho do amor duradouro entre Clark e Lois. E outra coisa que pode ser marcante também é o seu like aqui no vídeo. Então manda um joinha pra cá. E se você tá conhecendo o canal, fique à vontade pra se inscrever e fazer parte dessa bolha de nerds que está cada dia maior. E claro, pra não perder mais conteúdos como esse. E o segundo casal da nossa lista é justamente Peter Parker e Mary Jane Watson. A relação entre eles começou como uma amizade, mas evoluiu pra algo mais ao longo dos anos, já que ficaram muito tempo na friendzone. E esse casal é tipo aquele ditado que fala que os opostos se atraem, já que a Mary Jane é muito extrovertida, enquanto o Peter é aquele cara tímido da festa, aquele cara tímido da escola. Aquele cara que a galera tá lá no baile dançando, ele fica lá sentado na artban, cara. Esse é o Peter. Só que assim, a relação de Peter e Mary Jane passou por muitos altos e baixos ao longo dos anos. Um dos momentos mais tristes na história dos quadrinhos foi quando Mary Jane sofreu um aborto espontâneo. Esse evento foi um momento muito sombrio na vida do casal, mas também serviu pra mostrar como eles se amam e estão dispostos a apoiar um ao outro, mesmo sendo em um momento difícil como esse. E o nosso terceiro casal da lista é Bruce Wayne e Selina Kyle, ou como são conhecidos, Batman e Mulher Gato. Bruce Wayne e Selina Kyle são um casal fascinante nos quadrinhos. Selina Kyle, a Mulher Gato, é uma ladra habilidosa que se apaixona pelo Batman. A relação entre eles também é complexa e cheia de altos e baixos. Isso aí é básico pra todo relacionamento. A relação de Bruce e Selina é complicada, justamente pela vida dupla de Bruce, como Batman, e pela natureza criminosa de Selina. Só que, no entanto, sua química é inegável e a sua relação é cheia de tensão sexual. Sim, esses dois são uma safadeza que só. Um dos momentos mais memoráveis da história nos quadrinhos foi quando Bruce e Selina se casaram em uma história intitulada como Batman, o casamento. Embora a história tenha sido posteriormente anulada, o casamento foi um momento emocionante para os fãs de longa data do Batman em Mulher Gato. Já o nosso quarto casal é Reed Richard e Sue Storm. E eles têm existido ao teste do tempo nos quadrinhos. Os dois são membros fundadores do Quarteto Fantástico e têm sido um dos pontos fortes da série desde o início. A relação entre Reed e Sue é baseada em amor, respeito e admiração mútua. Os dois se casaram em uma história em quadrinho lá de 1965 intitulada como O Casamento do Século. E desde então eles têm sido um dos casais mais duradouros dos quadrinhos. O casal possui dois filhos juntos e sua relação é uma das mais estáveis e saudáveis de todos os tempos. E o nosso quinto casal eu tenho certeza que fez muita gente chorar. Eu tô falando de Scott Summers e Jim Gray. A relação dos dois tem sido um dos pontos fortes dos X-Men desde o início. O Scott é o líder dos X-Men e Jim Gray é uma telepata poderosa com habilidades telescinéticas. E um dos momentos mais tristes na história dos quadrinhos foi quando Jim morreu nas mãos do vilão Apocalipse. Mas não demorando em que a Jim voltou, ela reviveu com o Phoenix. Então a sua relação com o Scott continuou. Porém, fora em muito conturbada. Enfim, né, vocês sabem o motivo, eu sei, todos sabemos. Porém, os dois continuaram se amando profundamente. Já o nosso sexto casal esteve presente recentemente em uma das melhores séries da Marvel. E sim, eu tô falando de Wanda Maximoff e o Visão. Wanda é uma mutante com poderes de manipulação da realidade, enquanto Visão é um sintozóide criado pelo vilão Ultron. A relação entre eles é complexa e também cheia de altos e baixos. Assim como Peter e Mary Jane, a relação de Wanda e Visão também começou como uma amizade e evoluiu para algo mais ao longo dos anos. Eles se casaram em uma história intitulada como Visão e a Feiticeira Escarlate. E tiveram dois filhos juntos. Só que com a alegria de pobre durante a pouco, a felicidade do casal também foi assim. Já que os dois filhos deles foram revelados como voíu os dois criadas pela Wanda. Além disso, a relação de Wanda e Visão foi testada muitas vezes ao longo dos anos. Mas eles sempre permaneceram leais um ao outro. E o nosso sétimo casal tem uma relação tóxica bizarra. E eu tô falando sim de Harley Quinn, Terry Mo e o Coringa. A relação entre eles é complexa e tóxica, mas também é fascinante. A Harley Quinn era originalmente uma psiquiatra que trabalhava no Asilo Arca, mas se apaixonou pelo Coringa e se tornou sua cúmplice. Esse casal tem uma relação baseada em abuso e manipulação. O Coringa é um vilão cruel e sádico que frequentemente abusa de Harley física e emocionalmente. No entanto, a Harley permanece leal ao Coringa mesmo quando ele a trata mal. E mesmo não tendo uma relação saudável, é inegável que o casal possui muita química. Obviamente a gente tem vários casais incríveis nas histórias em quadrinhos, mas esse foi o meu top 7. Você curtiu? Comenta aí qual casal é o seu favorito. E claro, novamente, eu te convido a se inscrever no canal. Deixar o like maroto pra fortalecer aqui no vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.